90% das colônias francesas vivem em situação lamentável Onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria Então eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém Isso é mulecagem A Amazônia é a propriedade dos brasileiros O Coronel Jorge Teixeira criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva Nos idos de 1965, o mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo A Amazônia é a propriedade dos brasileiros A Amazônia é a propriedade dos brasileiros A Amazônia é a propriedade dos brasileiros Tudo pela Amazônia! Silva! Tudo pela Amazônia! Silva! 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 龍 Bob